Como é que é estar aqui hoje a atuar na Feira de São Mateus a mostrar um pouco da vossa arte, que isto também é arte? É sempre um gosto, é sempre um prazer muito grande estarmos aqui presentes na Feira de São Mateus desde que existimos fazemos sempre presença por isso é sempre muito, muito agrado que vimos a Feira de São Mateus Somos só mulheres, efetivamente e a nossa história consiste no seguinte os nossos maridos abriram um grupo de bombos em 2006, 2007 e acompanhámos-los e queríamos tocar com eles e eles disseram que não queriam senhoras no grupo queriam só homens, que era para gostarem à vontade então nós aborrecemos e dissemos ai sim, então toquem bombos, nós tocamos gaita e assim estamos já estivemos cá também com a Orquestra 625 e a Ana Bento e voltaremos a estar cá no encerramento no domingo e é sempre com muito agrado que vimos e participamos em todos os eventos que nos convidem O que é que é preciso para aprender gaita de folos? Ui, muita coisa esta gaita é uma gaita galega mas de Fabrico Nacional E é difícil de aprender? Muito difícil Muitas horas de dedicação Muito fogo, muito exercício e muita prática e depois é uma sincronização Música 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 Música